Cuidado, cuidado, cuidado Farol aqui ó Aí gente, o cara vai passando aqui bem pertinho de mim ó Gente, nós vamos começar aqui fazer uns exercícios O vizinho ali arranjou essa barra pra gente Arranjei ali, tem ali uma bola de futebol também pra se exercitar Então quem viu aí os vídeos anteriormente, tinha um sofá ali né E aí depois nós vamos arranjar uns tatame pra colocar aqui Outros pesos pra poder tá aí se exercitando Tô um pouco até suado já Porque tô fazendo uns exercícios que dá com essa única barra Dá pra fazer uns exercícios já e queimar a caloria né Tirar aí o nível de sedentarismo e depois passar aí pra outro nível Tchau 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 esse é o meu personal gente que eu contratei é muito barato ele foi o mais em conta que eu achei um salgado uma pizza um suco o mais barato que eu encontrei foi ele barato assim né que eu posso comprar as coisas no cartão e parcelar e aí sai mais vantagem para mim do que pagar todo de uma vez só entendeu minha esposa tava dizendo que quando o meu personal fosse embora para mim continuar fazendo e foi ele que me incentivou fazer os exercícios é porque nós comecemos e nós paramos né nós começou as caminhadas e parou é mas dessa vez nós não quer parar para os exercícios não gente a gente parou de caminhada engordamos viu é importante exercitar aí vai ter a sala de energia uau dava para pausar aqui ó prum e hoje nós vamos fazer aqui uns exercícios com a bola é não sei se você tá conseguindo ver aí o final desse paredão essa área que cansa viu rapaz aí gente só que a maré tá um pouco cheia e aí nós vamos dar uma caminhadinha aqui aqui ó até o final do paredão ali ó que nós nunca foi da caminhadinha até o final do paredão ali até o final lá ó eita até agora tá com sete minutos de caminhada conta aí a partir de agora chega lá no final quanto tempo vai ser daqui para lá só para mim ter uma noção de tempo aí gente mostrar para vocês aí ó até lá no final ali não sei se vocês estão conseguindo ver antigamente ali é o farol na verdade eu não sei nem sei o que é aquilo ali não sei se é um farolzinho tô achando tão muito fino para ser um farol mas é até lá que nós vamos mostrar aí para vocês já estamos subindo aqui e aqui esse paredão gente é grande viu se nós tivesse vindo por lá ó quem acompanha aí o canal já viu várias e várias vezes que a gente veio de lá né vamos fazer essa caminhada até lá no final tem uma noção de quanto tempo é mais ou menos e depois fazer um aquecimento aqui com essa bola pelo menos tentar que o vento tá muito forte vocês vai dar não olha aí gente como é que já tá ficando ó e aí hoje nós vamos até lá no final é lá no final hoje será que tá lá assim até o final já hein antes gente aqui nessa parte que nós estamos dizendo aqui que tá retinho agora antes era só essas pedras aqui ó era difícil para andar em pescador vinha com um peixe aí era dificuldade para tá leva um peixe agora tá melhor em tanto para o pescador comprar quem vem aqui visitar tá ótimo agora hein vamos até o final para ver se tá feito isso aqui até o final a ver tá bom ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara acabou de fisgar o peixe ali e soltou. Tá vindo lá, vai vindo lá da caponga. Não sei se é algum daqueles acolá porque não tá dando pra ver o nome. É, muito distante. Mas nós já estamos chegando aí, ó. Chegando aí no farol final. E tá agora com 18 minutos que saímos de casa. E aí, meu irmão, minha irmã, uma caminhadinha até o final aqui e voltando. A gente pensa que não, mas dá uma caminhadazinha até boa, viu? Até o final ali e voltar. Gente do céu, olha aqui. Nós estamos aqui já no final, já, gente. E aí me vê aqui uns pensamentos aqui. Porque nós estamos aqui no meio. Umas pedras, né, Davi? Só umas pedras aqui do lado. De um lado, ó. Masão medonha aí, ó. E do outro lado, ó. Masão também. Só essa fileirinha aqui de pedra aqui no meio, ó. Aí, gente, o tanto que nós andou. E aí, quem acompanhou aí, viu aí os vídeos anteriores, nós fomos até acolá, ó. É lá naqueles prédiosão ali, ó. Não sei se vai dar pra você ver, mas até o máximo que nós foi, foi até esse prédio aqui, ó. Dá o zoom nele aqui, ó. Foi até esse prédio aqui, ó. Rapaz, a câmera dessa lá aqui é boa, viu? Pegou o prédio lá que nós foi, ó. Foi até esse prédio aí, ó. Esse prédiozão aí do meio. Marrom com branco. E ali os comezinhos das barracas, ó. Vendo aí. É até esse prédio ali que nós fomos. E aí nós estamos aqui já. Farol aqui, ó. Vou ler até o final ali pra mostrar pra vocês. Olha o tanto que nós andamos, gente. Agora nós vamos botar. Agora nós vamos botar. Olha o tanto que nós vamos botar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL